Porque eu me amarro em um DJ, tipo um NPC, sai de minha raça pro teu estúdio, bora logo pro combate Bate na minha bunda, me come, 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 não quer mais Bate na minha bunda, me come, não quer mais Bate na minha bunda, me come, 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 come Só que eu botei tudo na minha chanta Bate na minha bunda, bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda, me clame, não quer mais cair Bate, bate na minha bunda, bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda, me clame, não quer mais cair E aí, NPC, sai zê, bota pra fuder Bota pra fuder, bota pra fuder Bate na minha bunda, me clame, não quer mais cair Bate na minha bunda, me clame, não quer mais cair E aí, NPC, sai zê, me bota, me soca Bota, 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 tudo na minha chanta Bota, bota, me soca, bota, tudo na minha chanta Bate na minha bunda, bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda, me clame, não quer mais cair E aí, NPC, sai zê, bota pra fuder Bota pra fuder, bota pra fuder Transcrição e Legendas Pedro Negri